Eu quero jogar uma partida bem, porque tá foda a minha vida, velho. Eu vou jogar mal toda partida, tá complicado. Cara, foi de Jäger, eu vou de... Eu vou mandar uma Valkyzone, né? Valkyzone, só as câmera nice. Vamos com calma que a gente consegue. Tá com o delay a live? Tá, mano. Cinco minutos de delay. Uma partida de delay. O jogo até acabou a transmissão principal e o potinho tá transmitindo ainda. É, isso é verdade. Reflin está... Isso, exatamente, pessoal. Eu acho que se eu pôr a câmera aqui, ela pega os dois lados. Opa, aqui, fio. Bota ela aqui, ó. Vou te testar uma coisa. Onde, onde? Ó, tem uma aqui, só pra te testar. Dá pra tirar depois. Aqui? Não, não. Bem na lâmpada, bem na lâmpada. Na lâmpada? É. Ih, caralho. Ih, não vai conseguir pegar? Caralho, fi. Ah, ele quer ver na lâmpada aqui, ó. Ela fica camuflada. Na lâmpada mesmo, né? Essa lâmpada. É, na lâmpada, na lâmpada mesmo. Bom, tem duas, tem duas, tem duas aqui. Aqui, os dois... Ah, mas tem que colocar uma nesse bomb, caralho. Trolei, trolei. Os caras nunca vão imaginar que vai ter duas câmeras no mesmo bomb. É, mano. Tá aí uma câmera exótica mesmo. A double camera in the zone. Vou dar a câmera aqui. Beleza. Beleza. Da acampada na escada, mano. Da acampada na escada, mano. Aqui. Estou desconfortável. Eu até que esse da minha não... Quebrou essa pão de jaqueta, guys. Quebrou... Quebrou o quê? Nossa pão de jaqueta. Ah, tá, tá. Aqui não usou. Júnior, sou assim, mano. Entra o azul já, guys. Na escada do azul. É, x. Servidor. É, o sapão do azul. Ah, agora que eu lembrei o que é azul, mano. E tem um cara. Deitei um cara no azul aí, Pati. Tem mais um. Pegou o que eu deitei. O cara pegou o que eu deitei. Pode montar se você quiser, velho. Quase me pegou, mano. Doa o sapão. Tem um cara marcando o alçapão. Tem um marcando o alçapão, guys. Então eu fui até o escada principal. Eu fui até o escada principal. Ah, eu esqueci de tirar o silenciador, men. Fui eu, fui eu. Finalizei. Tá bom, bom, bom. Finalizei. Tá safe. Defiso tá com a gente, tendo bomba aqui. É, defiso tá com a porta do azul, mano. Segurar é nosso. Caralho, bom. Eu vou partir. Tá no azul também, eu acho. Tá lá na... Tá vazio, tá vazio, tá vazio. Tá vazio. Tá vazio. Tô recarregando. Tô recarregando. Descendo a escada azul. Você pega pelo o sapão, acho. O sapão consegue pegar a rotação dele. O tempo encerra em... Como é que é o nosso sapão? Boa. Boa de cal, hein, fi. Essa cal foi boa. Heróico, heróico. Só pegou distraída, ó. Distraidíssimo. Nossa, foi muito boa essa cal, caralho. Vamos ver. Boa, mano. Boa, boa, boa. Mano, eu vou pegar a Valky de novo, mas só pra lembrar de tirar essa porra do silenciador. Será que eu matei três malucos silenciadores, hein? Fala mal do silenciador. Fala do silenciador, Pati. Fala dele, mano. Vê que eu vou ficar... Vou de Lision e vou jogar na garagem. Vamo ver. Vamo, meu parceiro. Vral neles. Ah, de outro fim. Agora temos. Só gás na... Caralho, até buzina pra torcida. Já preparei as torcidas. Tem de tudo. Estão mandando bem. Tem a buzina do... Diretoria de in-carry. Essa aí é da entregada, quando entrega. Essa é a da decepção. E essa é a do fail. É uma positiva e três negativa. O bagulho é que é louco. A corneta come. Eu tô tocando, Pati. Não, nenhuma, mano. Vou botar uma aqui na construção. Cheguei, cheguei. Mandai, mandai. Aqui nessa lâmpadazinha aqui, ó. É, né? Aqui assim? Não, não, não. Bem na lâmpada. Bem na lâmpada mesmo aqui, ó. Ah, na lâmpada. É, na lâmpada. Assim? Aí, ó. Não, mano. Fica legal, hein. Caralho. É difícil para os caras ver uma... Uma... Camerade. Não peguei, não peguei. Ih, não. Reforçaram a garagem de baixo. Vou colocar uma câmera ali, para você ter visão de garagem embaixo, qualquer coisa. Ah. God. Quebrou a garagem de baixo aqui. Quebrou a garagem de baixo. Garage de baixo tem, mano. Boneca. Beleza. Ele está lá fora da garagem. Fora da garagem, embaixo tem. Jaqueta, jaqueta tem, guys. Jaqueta também. Aqui vem. Puteiro tem. Está lá ainda? Fora da garagem. Está jaqueta. Pinei no cara da garagem. Machuquei ele um pouquinho. Deitei no cara. Eu tinha conseguido te levantar. Calma aí, Pati. O smoke acho que vem. Deita aqui que dá aí que eu estou safe. Não dá para deitar, só para levantar. Não dá para levantar. Que nem o Cody. Ae, ae. Filha da puta, mano. O cara cozinhou ainda a granadinha. Cachorro. Comprei uma briga burra ali também. Se tivesse silenciador, tinha matado esse cara, velho. Ah, é. Já está acostumado com o recorde do silenciador? Não dá para deitar. Ainda não. Posicionando o silenciador. Ae, ae. Acho que eu errei meu bagulho. Só uma brincadeirinha. Ae. Na janela aqui tem um. Nossa, que maluco? São muito granadeiro, velho. Ai, que loucura. Caralho, velho. God. Tem inimigo. Escada principal. É, porta principal. Lá no bar principal. Refundo carregadores. Boa, time. Boa, time. Vamos. É, brawn neles, velho. Your heartbeats É a falta de silenciador mesmo É a falta de silenciador mesmo É, então, sem silenciador não dava Vou até com outro personagem, velho, já que o pessoal julga Quem joga silenciador Eu vou de dock Ah, mano, mas a mina dele é 1.5, tem alguém com a mina 2.0, mano? Na defesa? 2.0, acho que não Não tem O máximo é 1.5 Acho que é só o eco, né, que tem a 2.0 A do eco é 2.0 Ou a do eco é 1.5 Ih, agora tu não pegou se é 2.0 ou 1.5 É que tem a 1.0, 2.0 e a 2.5 É A do eco deve ser... Ih, rapaz, vocês sabem, chat, se a do eco é 2.0 ou 1.5? É que eu não jogo esses personagens É, eu vou ver com o dock agora Não, acho que é 1.5 a dele mesmo, mano, acho que ele tá sério Acho que nenhum deles tem a 2.0 na defesa, não Proteja as bombas A da... A da Aruni Deve ser Ela tem uma... Uma mira grande também na... Na CMR dela Tem que abrir esse bomb aqui, né É, é bom abrir embaixo Só o pezinho Estão zerando Só mais 5 segundos Eu acho que eu acertei as câmeras Tô reforçando, companheiros Tô reforçando, companheiros Tô reforçando Me liga aqui Ou pra ti Não precisa não, não precisa não Eu corro pelo corredor Que eu acertei Valeu Os inimigos localizaram uma bomba Tá quieto demais Tem cara no ping-5 aqui No Sledge Eita no ping-5 Tá muito play aqui no Sledge Hum, vou tomar Me vira aqui Viu, Milt Cheguei Tá no... Tá no... Pro direito aí, ô Valk Foi pra esquerda agora Peguei o Sledge Tá ficando na janela aqui Dois pra construção Tem dois lá fora, velho Três Os três são lá fora Os três são lá fora A Ashe tá na janela da academia Ribana na janela construção Ah, ele nem foi dano com o meu jobzão Calma, eles são pra fora Eles são pra fora Ribana, depois comigo É, tô na janela, guys É, depois você se ajuda Seguro que é nosso Dinheiro, guys É o nome do dinheiro Construção Ah, tomei, velho Tá dentro do quadro Plantando, plantando É tu Boa, boa, joga mais Boa, fi Vamos, velho God Eu entreguei, mano Era pra eu ter matado Esse maluco Nice call, time Eu que emocionei Relaxa, relaxa Ela tá quisim É Ranked Souls Ranked Souls Ranked Eles Ranked Dilla, Ranked Dola Ranked Dicaidou Ver o que os caras vão Ver o que os caras vão Sofia Dermite Vou dar um clonezinho Pra TV tá aparecendo o Hulk O Hulk? Que Hulk? Ué Jogador de futebol? Gente Não assistindo nada Rosso, que legal, velho Fique feliz Luciano Hulk Você tá me achando parecido com o Hulk, filho? É que você não viu minha conta bancária Oh, brincadeira pessoa Quem der Oh, louco bicho Não, não é o louco bicho, é o louco faustão É loucura, loucura, loucura Hulk magrela Ah, mano Mano, eu não peguei personagem Agora que eu me liguei Que eu fiquei distraído bem no chat E peguei o Sam Fisher Mano, mano Que troll Caralho Ah, tem um Evoi no azul Tem uma Banshee também ali no azul Tá Fazer uma rápida invertida aqui Ah, quase que eu morri Foi em você? Foi em mim um tiro É, certo Mas tá na escada do azul aqui Ah, tem um cara lá no fim Ah, tem um cara lá no fim Ah, que susto Quase, quase um drone de besta aqui Ah, não dá mais pra pegar o cantinho aqui Tem um cara rotacionando horrores, hein, mano Ah, o cara tá tirando Ah, o cara tá tirando É, ô, Iana O Hulk tá lá no quarto, velho Eu tô acertando o principal aqui, Fetir Tá O Hulk tá acertando Hora de abrir uma nova entrada Ah, o Hulk tá acertando Deu outro modo Deixa eu ver, tem alguém, mano O Hulk tá com dois de vida É, daí tem o maluco, daí tem o maluco ali na Só planta aí Se passar, liga azul, eu aviso, gás Se passar, liga azul, eu aviso Porra, melu, isso é um cara de pau, hein Ah, me rasgou, mano Essa puta, esse bagulho dando... Nossa, que bagulho chato, velho Boa, boa, boa Esse bagulho Ah, não podia ter morrido, vai querer o Hulk Eu não podia ter entregado pra essa menina também, não Ela tava aberta pra mim, eu enrei o tiro O ódio Essa blanchinha é um saco, hein Nossa, mano, meu Eu não sei se ela já atualizou Porque agora ela ia atualizar E daí quando ela abrisse ali Tu podia atirar nela pra destruir Então, acho que dá um tapão, destrói, né O tiro eu não sei É, o tapão destrói Eu devia ter dado um tapão, mano Dei muito mole Eu deitei o maluco lá de dentro Mas ela vai ser nerfada agora Porque daí quando ela abrir agora ali Tu pode dar um tiro pra destruir Quando você tá tomando o VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Se não, é só no tapa ou com granada, né, pra destruir. Your heartbeats... Seu coração bate... É, chate. Precisamos encontrar a bomba. Esse round agora me surpreendeu. Chate, 4 horas, hein. Jogo da phase, a gente vai jogar até lá. E depois a gente dá um break pra assistir e reagir. E eu acho que talvez eu consiga Kid Goi pra sortear pra vocês, hein. Ih, rapaz, então aí o bagulho é louco. Já pensou assistir o joguinho da phase e ainda ganhar um... Um skin do Goi? Entreguei o drone de alguém. F***. 10 segundos pra inserção. Mas foi muito worth. Inserção em 5 segundos. Sua missão... Tô tudo marotado, tudo ma... Tô la aí! Mentira, que eu não deitei esse maluco, mano. Tem um olhando bem no ping ali, velho. Pra esquerda, isso. A garagem não tem ninguém. Tentar pegar a garagem de cima. Vocês acharam uma bomba. Fica no dinheiro, masaco. Tá atrás do chefe de dinheiro. Tem... tem pezinho no paredão do dinheiro. Tinha servidor. Ah, Iega está longe, velho. Meu Deus, mano. Tem seis spins embaixo de mim aqui. E aí, Iega? Passou pro plant, galera. Só pra marcar. O ultimador está ativo, eu deixo o botão do botão Não tem qualquer garagem, não tem qualquer garagem É que eu tive construção aí, Patif Ah, tá aí, tá bom, aí tá bom Nossa, é nice, Patifão, joga bem Boa, Patifão Vamos, mano, vamos, fi Nice ranking, meu parceiro Nunca perdemos Uh, nunca perdemos Nunca perdemos num sábado de sol, mané Vamos, caralho Véspera de jogo da face Nunca, nunca perdemos Porra, rasgamos, velho Bonita, bela partida, bela partida, velho Vamos Começamos a desvantagem de 5x3 pros caras Uh, vamos dizer que eu me...